Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva a você a orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. Criada há quase 20 anos e aprimorada em 2004 com a reforma do Judiciário, o Juizado Itinerante é sinônimo de eficiência e cidadania no Brasil. No programa de hoje você vai saber como esse Fórum Móvel funciona. Dar apelidos pejorativos, insultar, fazer ameaças e isolar alguém. São atitudes consideradas bullying. Vamos explicar as consequências e mostrar o que fazer caso isso aconteça. E atenção na hora de planejar a sua viagem. A falta de vacinas obrigatórias pode estragar o ingresso em alguns países. Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa que já está disponível. Eu sou Rafael Porfirio e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Então é hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Na hora de planejar uma viagem é bom ficar atento às exigências para entrar em um país. Além do passaporte, a carteira de vacinação também pode ser exigida. Tainá já está de malas prontas para passar uma temporada fora do Brasil. O país escolhido foi a Irlanda. O tão esperado intercâmbio vai virar realidade. Assim que eu terminei o ensino médio, procurei tudo, algumas escolas de intercâmbio, algumas agências, mas ficou só naquele ver, mas não tive coragem e tudo. E aí fiz minha faculdade, primeiro de secretariado executivo, aí depois fiz minha outra faculdade de administração. E eu falei, quando eu terminar minha segunda faculdade, eu vou fazer o intercâmbio. E aí eu finalizei o meu segundo curso no final do semestre passado e comecei a olhar as coisas. Comecei a juntar o dinheiro, porque já não tinha mais a mensalidade da faculdade e comecei a juntar o dinheiro para realizar isso daí. Além do passaporte em dia, o que Tainá também já providenciou foram as vacinas. Isso mesmo. Você sabia que para botar o pé na estrada, em muitos casos, a gente precisa estar com o cartão de vacinação atualizado? É uma coisa que eu já tinha atinado, que eu tinha que verificar direitinho se no lugar para onde eu ia era obrigatório. Eu cheguei a ver que na Irlanda mesmo não é obrigatório, mas em alguns países da Europa sim. E aí eu fui no posto direitinho para ver primeiro, porque eu não tinha noção como é, né? Se era o cartãozinho, aí uma amiga falou, não, você tem que pegar um certificado lá na Anvisa, no aeroporto. Aí eu fui no posto primeiro, renovei até umas vacinas e aí fui lá no posto da Anvisa e levei o meu cartãozinho normal. E aí eles te dão um certificado internacional direitinho com a data de validade da vacina. Já Felipe, primo da Tainá, que também está pensando em sair do país, não fazia ideia de que precisava ficar de olho nas vacinas. Não sabia de nada, nunca vi nenhum vlog, lista de cheque, de coisas que você tem que fazer para tirar o visto. Para ir em qualquer país, só Austrália, que no caso você tem que fazer um exame médico aqui no Brasil. Aí eu acho que eles iam falar da vacina, que você tem que tomar ou não. Em grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, existe o ambulatório do viajante. Na capital federal, a unidade fica dentro do Hospital Regional da Asa Norte, o Agarram. Lá, a pessoa que vai viajar recebe orientações sobre cuidados que precisam ser tomados quando vão para regiões com incidência de doenças infectocontagiosas. Além, claro, de fornecer a vacina certa para o destino da viagem. Nós vamos olhar o cartão de vacinação desse viajante e vamos complementar vacinas necessárias, de acordo com o Programa Nacional de Imunização. Essas vacinas são dadas gratuitamente e são vacinas rotineiras do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Pois é, quem vai viajar para fora do país costuma ficar preocupado com passaportes, reservas, roupas e muitas vezes esquece da saúde. Para não correr o risco de perder os dias de férias ou folgas internada em um hospital, o viajante precisa tomar alguns cuidados. O principal deles é se vacinar. Existem alguns países e continentes com exigências específicas, como, por exemplo, para entrar nos Estados Unidos, Nova Zelândia, Japão e Canadá, é preciso estar vacinado contra a hepatite e influenza, a gripe. Para entrar na Nigéria e Índia, além de gripe, é preciso se imunizar contra a poliomielite. Já para a África, Ásia, Austrália, Bahamas, Bolívia e Costa Rica, a vacina é contra a febre amarela. E essa história de vacinação é antiga, viu, Rafael? O Programa Nacional de Imunização, o PNI, foi criado na década de 70 para facilitar o acesso às vacinas. Atualmente, o PNI distribui cerca de 300 milhões de imunobiológicos, que são vacinas e soros, por ano. Além de oferecer à população todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Nos últimos cinco anos, o orçamento do PNI cresceu mais de 140%, passando de 1 bilhão e 200 milhões de reais em 2010 para quase 3 bilhões em 2015. A importância da vacinação é evitar doenças preveníveis. Então, nós temos o direito de nos vacinarmos e nós temos o dever também de contribuir com as autoridades sanitárias para a erradicação de patologias que poderão causar danos maiores à população. Logo na primeira semana de vida, os pais devem levar o filho recém-nascido para vacinar. Gustavo não perdeu tempo e trouxe o pequeno Daniel de apenas três dias para ser imunizado. Quando a gente sai da maternidade, a primeira orientação do médico é vir direto aqui. Ele orientou que quando estivesse alta já viesse no posto de saúde tomar a vacina. Nós temos aí um calendário de vacinação e que é um obrigatório para as crianças, né? Obviamente, as crianças, em especial as crianças menores de 5 anos, porque são vacinas que protegem e eliminam doenças, né? É principalmente porque protege essas crianças de doenças que no passado não só deixavam sequelas graves, né? Como a paralisia infantil, que deixava a criança com paralisia, como também elas evitam a morte. Agora, será que o pai ou a mãe podem impedir que o filho receba uma vacina? Direito de não vacinar, ele tem. Ele pode falar, eu não vou vacinar. Obviamente que sempre o serviço de saúde em que essa criança é acompanhada, né? No centro de saúde, ou médico, ou enfermeiro, ou a equipe de saúde da família, detectando essa situação e avaliando que essa criança está correndo risco de adoecer, ela pode sim acionar as autoridades para que converse com os pais sobre a importância da vacinação, a importância da prevenção das doenças para essa criança e também essa criança adoecendo, ela pode transmitir a doença para outras pessoas. Recentemente, um caso que aconteceu em São Paulo gerou polêmica. Uma mãe foi obrigada pela justiça a vacinar o filho. O casal vive na Bélgica, mas a criança nasceu aqui no Brasil. E eles queriam que ela tomasse as vacinas fora do país. Um mandado foi expedido para que a mãe autorizasse a vacinação e caso ela se recusasse, poderia ser presa por descumprir a legislação brasileira. O ECA, ele assegura o direito do menor, o direito do infante. O pai não tem esse poder de decisão sobre a saúde do menor. E ele não efetivando esse direito, ele poderá responder criminalmente. Agora que a criança tem que ser vacinada, isso a gente já sabe, o que não podemos esquecer é que os adultos também precisam estar com a saúde em dia. Né, Marcelo? Não só quem trabalha na área de saúde, né? Acho que toda a população em si deveria se ater a essas questões de vacina, né? Porque o governo disponibiliza nada mais justo do que a gente fazer uso disso, né? Nem sabia que estava sem partite B, né, Wellington? É, às vezes a gente passa despercebido por muitas coisas, né? No decorrer do dia, então cheguei aqui, vi que meu cartão não estava com essa vacina e eu aproveitei e já vacinei logo, estou protegido. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc barra dmds e siga as instruções ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpos para chimpanzés, liberdade para tigres de bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados que têm direito à proteção responsável, mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Sobre rodas, a justiça vai mais longe e chega rápido. Um ônibus transformado em fórum móvel reduz distâncias e leva a populações mais carentes toda a infraestrutura jurídica. Mediadores e juízes usam técnicas simples para quebrar a resistência dos envolvidos e chegar a um resultado amigável. A busca dos direitos para resolver os problemas referentes à venda do antigo carro, de forma simples e rápida, fez João Batista entrar no ônibus da justiça itinerante. E lá estava ele no dia combinado, relatando o problema que teve anos depois de vender o carro usado. João Batista descobriu que o atual dono não estava pisando no freio e nem respeitando as leis de trânsito, quando começaram a chegar multas na casa dele. Como não foi feita a transferência do veículo, todas estavam vinculadas ao nome do João. Quando eu fiz a transferência do DUT, quando eu passei o DUT para ele, eu fui no Detran. Quando eu cheguei no Detran, eu vi o pessoal e falou assim, ele não assinou, então você não pode mais. Só que já tinha passado os 30 dias que ele tem para fazer. Então, aí eu fui atrás dele, fui procurar, aí ele não... já correu, já não quis mais fazer. Por causa disso, o problema para João só se agravou. O atual dono foi pego em uma blitz do Detran sem o documento do carro. Resultado? O carro foi apreendido e agora vai a leilão para pagar dívidas referentes aos três anos sem pagar licenciamento, seguro DPVAT e as custas diárias do veículo no depósito do Detran. Não tem nem mais como ele chegar lá e tirar o carro do leilão, porque o valor já está acima do valor do carro. Então, o jeito é deixar ir para o leilão, ele vai ter que quitar o restante e ainda vai ter que tirar meu nome dos pontos da minha carteira, porque eu posso perder minha carteira. No ônibus, sendo atendida por outra mediadora, lá estava a dona de casa Maria e a filha Bianca, relatando a mesma situação, cobrança indevida de conta. O transtorno teve início depois que elas atualizaram o cadastro a pedido da operadora das contas dos celulares pré-pago delas. Sem solicitar, cada uma recebeu em casa um molde em banda larga de internet e dois chips. O documento que veio junto com eles na caixinha, totalmente irregular os dados. Os meus dados não condizem com os dela também não. Data de nascimento, identidade, nome, nome da minha mãe, tem nada a ver com o nome dela. Mas mesmo com os dados errados, contas referentes ao moldem e aos chips não pararam de chegar, cada uma cobrando um valor diferente. E está cobrando sem nem usar. É, está tudo lacrado. Tudo lacrado, chip lacrado. Não abrimos nada, tudo lacrado. Tudo lacradinho, sem uso. Se estivesse usando, vai juntar. E a conta não para de vir todos os meses. Não para de vir. Todo mês está aqui, ó. E o constrangimento está aí, né? Constrangimento porque mãe e filha foram impedidas de fazer uma compra em uma loja. Com a cobrança indevida da operadora de telefonia, os nomes foram negativados no serviço de proteção ao crédito. Elas procuraram a operadora, mas não conseguiram resolver a situação. E eles vão transferir ligações e transferir ligações até que chegaram no plano de televisão que não tem nada a ver. O jeito foi até o juizado itinerante. Aí elas procuraram um fórum móvel sem advogado. Bastou apresentar os documentos pessoais, relatar todos os detalhes do problema para a mediadora e pronto. A petição inicial, ou melhor, os processos que pedem a exclusão dos nomes do serviço de proteção ao crédito e danos morais pelo constrangimento, estavam registrados. O tempo determinado agora é só para a outra parte, no caso a operadora, ser convocada. O mesmo também serve para o João Batista. O atual dono do carro também vai ser intimado para comparecer no ônibus na data agendada. Quando essas pessoas voltarem, daqui um mês vão ser realizadas as audiências de conciliação. Se houver acordo, as partes já vão sair do ônibus com a sentença definitiva. Caso contrário, a juíza vai realizar imediatamente uma audiência de instrução e julgamento. É audiência realizada pelo juiz propriamente dito. Quando a parte tem alguma testemunha a respeito do fato que ela alega, a gente ouve se for pertinente. E também a gente oportuniza a parte falar, né, cada um apresentar a sua versão. Onde não tem fóruns no Distrito Federal, lá está a juíza Ana Luísa, dentro de um dos ônibus, supervisionando todo o trabalho da equipe do juizado itinerante. E os atendimentos que recebem causas no valor de até 40 salários mínimos, sem necessidade de advogado até 20, como cobranças, despejos, indenização por inclusão do nome no SPC e Serasa. A grande vantagem é possibilitar à população o acesso ao poder judiciário, ainda que esse acesso seja para as demandas de menor complexidade. E outra coisa, qualquer pessoa pode ser atendida sem pagar nada. A ex-inquilina de Francisco foi até o ônibus no dia marcado para a audiência, depois que ele procurou a justiça itinerante para receber de volta os valores das contas de água e luz que não foram pagas por Thaisa, quando ela tinha uma drogaria no imóvel dele. Antes de fazer a conciliação, a mediadora ouviu a farmacêutica. Para mim, eles estavam só olhando as contas antigas e repetindo o valor, porque como é que eu estava usando a loja antes e vinha 150 reais de luz e eu parei de usar e vinha 230. Eu não tive outro atletivo, eu não estava com a chave da loja, a loja estava com eles, eles têm que pagar. Mesmo não concordando a princípio com os valores das contas, eles entraram num consenso e fecharam um acordo. Foi bem mais fácil, eu acho que assim, facilitou muito, porque a pessoa já faz aqui na hora, já sai tudo feito na hora, né? O senhor sai satisfeito daqui hoje com esse acordo? Sai, graças a Deus. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções, ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpos para chimpanzés, liberdade para tigres de bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados, que têm direito à proteção responsável, mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O Tribunal da Cidadania. Hoje em dia, um dos principais problemas de disciplina nas escolas é a intimidação física ou psicológica, o chamado bullying. Na tentativa de combater esta violência, vale o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Assim, os educadores trabalham mostrando aos alunos que humilhar ou agredir o colega não é uma prática tolerável e que a humilhação é uma forma de violência. Essa menina tímida e de poucas palavras foi xingada, perseguida e agredida várias vezes por quase um ano. Tudo começou porque ela tinha estrabismo. Mesmo depois de fazer a cirurgia, os ataques continuaram. Eles me batiam, eles me chamavam de jarôia. Por que você acha que eles faziam isso com você? Não sei. Eu comecei a ter certeza que estava acontecendo alguma coisa errada, quando ela falou para mim que dois meninos dentro de um ônibus, eles tinham saído de um passeio para a base aérea de Brasília, eles pegaram e socaram a cabeça dela no vidro do ônibus. O pai conta que a filha pediu para não ir mais para a escola e começou a ficar doente. Ela chegou a falar para nós na época que nós não amávamos ela. Por quê? Porque a gente estava obrigando ela para ir para essa escola, onde ela estava apanhando os coleguinhas. Na última agressão, o uniforme ficou coberto de sangue. Simplesmente, a criança que agrediu a minha filha não ficou mais, passou alguns dias sem ir para a escola, mas todos os outros também. Ou seja, eu acredito que até a criança que fez isso por último não foi nem por maldade, mas simplesmente por estar vendo as outras crianças fazer e achar normal pegar e maltratar a minha filha. A revolta dele é porque mandou vários bilhetes para a professora e procurou a direção. Um dia ela reclamou que tinha tomado uma bolada. Eu peguei e mandei uma notificação através da agenda, simplesmente pedindo para que minha filha não ficasse mais no raio de ação da bola. O caso foi tratado como fatos isolados. Então eu peguei e mandei em três vias na agenda, notificando a escola, a professora, do que tinha acontecido, que por inúmeras vezes a minha filha estava reclamando daquilo. Que todas as providências que eles estavam tomando não estavam tendo eficácia nenhuma. A escola diz que não houve bullying. O bullying é uma palavra em inglês usada para definir uma violência física ou psicológica que ocorre repetidamente e de forma intencional. Nas escolas, os alunos praticam para intimidar os colegas. Bom, então nós viemos em uma escola falar com uma galerinha que entende bastante de bullying. A Luísa, ela inclusive já até vivenciou essa situação, né? O que aconteceu com você, Luísa? Eu fazia aula no período da tarde na escola mesmo de jazz. E aí alguns amigos ficaram à tarde também e assistiram a aula e no dia seguinte vieram fazendo piadinhas, colocaram e contando para os outros e fazendo piadinhas. Mas, assim, automaticamente que a escola soube da história, eles já entraram com toda a equipe que tem. Os professores já vieram conversar com a turma, as orientadoras pedagógicas, todo mundo veio, conversou para a gente resolver a situação e levar isso numa boa, para ninguém se magoar, ninguém ficar triste. A escola onde essa meninada estuda desenvolve projetos para que os alunos entendam a gravidade do problema, que muitos tratam como brincadeira. Nós lemos um livro, trabalhamos as características dos personagens ali inseridos, as crianças montam um teatro, depois disso eles criam uma castilha para fazer essa divulgação com os alunos menores de primeiro ao quinto, onde eles vão trazer a consciência do que é o bullying, quando ele acontece e como acontece. Iniciativa aprovada pelos alunos que passaram a entender que o bullying não é nada engraçado e pode causar danos às vítimas. Eu acho uma coisa muito ruim porque na verdade você acaba afetando as outras pessoas, o agressor acaba afetando o outro e deixando ele bem magoado, então eu acho isso ruim porque mexe com o sentimento dos outros. Vale lembrar que dar apelidos pejorativos, espalhar comentários negativos, fazer ameaças e ignorar alguém, são alguns exemplos de atitudes consideradas bullying. A psicopedagoga Mali Santos explica que essas atitudes trazem sim sérias consequências para os alunos. Vamos conferir o que ela falou. A criança fica introspecta, apresenta uma dificuldade na relação interpessoal com os colegas, no seu convívio, a sua relação com o ambiente escolar, fica uma criança mais insegura, com medo de arriscar-se, com medo de apresentar-se, de ter autoria diante dos desafios que são propostos para ela. Por isso, coibir a violência dentro da escola é uma ação que precisa existir e ser rápida e imediata. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostra que o bullying é um dos vilões da adolescência. Envolve quase 30% dos estudantes brasileiros, mas a maioria desse total é formada por agressores. Um em cada cinco jovens, entre 13 e 15 anos, pratica bullying contra os colegas. O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal diz que é importante a escola ter preparo para lidar com essas situações, mas que tanto a instituição quanto os pais precisam ensinar os estudantes a aceitar as diferenças de cada um. Esse trabalho feito pela escola, geralmente ele vai encontrar muito mais eficiência quando tem também o acolhimento da família. Porque não só a criança que é agredida, mas principalmente o agressor, em geral, apresenta problemas familiares. Hoje em dia ninguém precisa sair de casa para sofrer ou praticar esse tipo de agressão. A internet também está sendo usada com esse objetivo. É chamado cyberbullying. Ele pode, distante, por meio dos meios de comunicação, das redes sociais, entre outros, mesmo em meio, ele pode realizar uma agressão de natureza psicológica e pode infringir ao outro, mesmo distante, dar um sofrimento que prejudique essa pessoa na condição da sua vida, uma criança, uma adolescente principalmente, que é mais vulnerável e principalmente no tocante à aprendizagem. Para frear esses números, foi criada uma lei que estabelece o programa de combate à intimidação sistemática em todo o Brasil. A norma caracteriza claramente as situações de agressão física, psicológica e moral que podem ser consideradas bullying e estabelece regras para definir casos de intimidação também realizados por meio da internet. Para esse advogado, a lei foi um avanço. O objetivo da lei é ter um ambiente educacional saudável. O cyberbullying vai servir, de acordo com a lei, para outras tomadas de providências, como providências no âmbito civil e providências no âmbito penal. Na prática, capacitação das escolas, capacitação de professores e a criação de uma mentalidade diferente em relação ao desenvolvimento das crianças. Agora, você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Obrigado pela companhia e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto